Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Eu sou a Diozinha e você está no canal Cantinho da Cozinha, Dicas e Receita Voltei aqui de novo para gravar mais um vídeo, hoje vou fazer uma receitinha deliciosa, vou fazer um danete caseiro, para alegrar toda a criançada até mesmo os grandinhos, né? É muito delicioso, bora lá então preparar esse danete caseiro? Então para estar fazendo esse danete caseiro, eu estou utilizando aqui, ó, 15 ml de leite Aqui eu tenho 4 colheres de chocolate 50% cacau Aqui eu vou estar utilizando 4 colheres de maisena Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E baunilha Aí se você não gostar da baunilha, você pode estar colocando uma gema aqui, ó, uma gema peneirada, tá? Eu vou estar colocando a baunilha Então agora aqui na panelinha, ainda fora do fogo, vamos adicionar o leite Vou deixar esse pouquinho aqui para me dissolver a maisena, eu acho mais fácil dissolver a maisena aqui no pouquinho de leite do que na panelinha Agora vamos estar colocando o Leite condensado Gente, esse aqui é muito bom Aproveitar bem, né? Todo leite condensado Ai, meu Deus Gente, o frio continua aqui O frio não acabou, não Agora aqui eu vou estar Colocando 4 colheres de sobra de maisena, tá? Vou colocar aqui nesse pouquinho de leite que eu deixei Para me dissolver ela Bom, aqui já dissolvi as 4 colheres de maisena Vamos estar colocando aqui Agora vamos colocar o chocolate Vou estar colocando mais ou menos 4 gotas de baunilha Igual eu falei, se você não quiser a baunilha, você coloca a gema de ovo peneirada Tá bom O creme de leite é por último, tá? Agora vamos misturar bem aqui E vamos estar levando fogo Vamos, querida Agora eu vou estar levando fogo Vem aqui Agora eu vou mexer aqui bem Gente, tem que mexer para não empelotar o amido, tá? Não pode parar de mexer Ali aqui, ó, tá vendo? O Danete já está encorpando Agora eu vou deixar cozinhar Está no fogo baixo Agora eu vou deixar cozinhar aqui por cerca de 4 minutinhos Que é para cozinhar o amido de milho, né? Olha que delícia Depois que ele ficou prontinho Agora, com o fogo desligado Vamos estar colocando a caixinha de creme de leite Vê se foi tudo Agora vamos mexer bem para misturar o creme de leite Ficar bem, eu imagino Peguei uma coisinha de pau Melhor para estar mexendo No, não tem Não, não tem Pronto, já está misturadinho. Agora eu vou estar colocando aqui na xícara. Agora eu vou estar colocando nessa xícara aqui. Eu vou colocar nela porque elas tem tampa e é de asinha, tá bom? Vou estar colocando aqui. Deixa eu ver se eu coloco assim com a panela. Agora eu vou colocar. O meu querido está aqui. Agora eu vou estar levando na geladeira por cerca de 20 minutinhos para gelar, tá bom? Então até já eu volto. O meu querido ficou prontinho aqui na cidadanete. Depois de eu ter deixado ele na geladeira por cerca de 20 minutinhos, está prontinho. Bora lá ver como ficou. Olha que maravilha. Está vendo? Aí é para alegrar a criançada e os adultos também. Então tá, meus queridos. Essa é a minha receitinha de hoje. Essa é a Dona de Caseira. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aqueles que não são inscritos, mas que vê meus vídeos. Os novos que estão chegando. Que Deus abençoe vocês grandemente. Minha gratidão sempre. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!